Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de ir pra ir Era só terminar que eu deixava assim Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de ir pra ir Era só terminar que eu deixava assim Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada, você é meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da Charles O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvi seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Se você já me deu a cópia da Charles O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvi seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvi seu bom dia, um café croaçando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Ei, 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 ei A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Já me vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, moça Aqui, nós Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Já me vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Marinheta de vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Quando eu soufrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Tudo meu feito Me segura na cama Porque no coração Você sabe onde tá Entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai ter o tempo todo Correndo um perigo Gosto de estar lhe riversando Fogo de te amando Se ele ligar Largo o tubo de vovô Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo o tubo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô a quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Quem vou me sabendo Somos dois grandes Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Já mais vai se ver São Luís Pra você Sou só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Somos dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Como é que eu faço? Já bebe que seu corpo Nunca mais vai se ver E aí Música Então requebra, espega, requebra, espega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, espega, requebra, espega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, espregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acertei, Luís! Música Fecha a croça, são tropeques, deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera geração, coca-cola, mora, caça toda hora de tanto se entregar Então requebra, espega, requebra, espega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, espega, requebra, espega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, espregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, espregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Sem saudade de você! Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Não pense eu tô, tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Toma, distraído! Ah, fala muito! E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá espalhando por aí Eu já fiz o seu eu te esquecer Tá sem saudade de você Eu já fiz o seu eu te esquecer Que lindo! Alô, Carlos Melo, aqui no Alô Live DJ da Cota Oficial Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Em tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Não tem mais pra onde correr Você vai se estender Você vai se estender e se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo Distantes assim Você aprendeu a jogar Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia, seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo Pra chegar de vez no fundo deste coração E eu fantasiando o futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama Vai não conseguir me esquecer Não tem mais pra onde correr Você vai se esconder E se encontrar em mim Seus olhos não tem mais destino São barcos sem rumo Distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia, seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo deste coração E eu fantasiando o futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Não vai conseguir me esquecer Não vai conseguir me esquecer Seis de junho tem muito tempo Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Ei O couro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Precisa Precisa A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Oh 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 Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Aideguer Só no que tu queria, bebê Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi, eu decidi quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sempre porrada O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou-me ao fim e destruiu meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber na cidade Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade E se isso for verdade Por que você não terminou Porque você não terminou comigo Porque você não terminou Porque você não terminou comigo Porque eu me expus ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem, que coragem, corajoso você, que é um descaso. Olha pra você, depois de me perder, só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara. Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho, tá fazendo até milagre. E essa falta de carinho, você não suporta ver uma foto minha na internet. Se afavora de saber que o meu baile segue, não me estranha. Tenho duas notícias pra você, uma é boa e a outra você nem vai querer saber. Vou começar pela boa, logo isso vai passar. E a mais notícia é que a gente não vai mais voltar. Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida. Sigo aqui feliz da vida. Vou começar pela boa, logo isso vai passar. E a mais notícia é que a gente não vai mais voltar. Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida. Sigo aqui feliz da vida. Já você não sei, não sei. Também não me interessa saber da vida de ex. Já você não sei, não sei. Também não me interessa saber da vida de ex. Você não suporta ver uma foto minha na internet. Se afavora de saber que o meu baile segue, não me estranha. Tenho duas notícias pra você, uma é boa e a outra você nem vai querer saber. Vou começar pela boa, logo isso vai passar. E a mais notícia é que a gente não vai mais voltar. Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida. Vou começar pela boa, logo isso vai passar. E a mais notícia é que a gente não vai mais voltar. Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida. Sigo aqui feliz da vida. Já você não sei, não sei. Também não me interessa saber da vida de ex. Já você não sei, não sei. Também não me interessa saber da vida de ex. Dizem que um homem tem sim pra animar. Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o teu amor. Fica frágil, bom, ruim de caçador é cansa. É assim que eu sou. O homem pra ser homem não precisa provar que o homem conquistando o mar, hein? Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Tem que ter o dom de apaixonar, não tem vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério, não tem mistério, a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos do amor, não tem mistério, não tem mistério, a paixão. De uma costela foi gerado um ser original, pra ela dou a vida e sei o que tem o sabor é ela. O homem pra ser homem não precisa provar que o homem conquistando o mar, hein? Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonho a teu sonho. Não tem vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos do amor, não tem mistério, a paixão. Que uma costela foi gerado um ser original, pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela, esse instinto animal. E tenho só por ela, esse instinto animal. Pra que fingir que sofre? Eu sei que não, no fundo você não está, de me tirar a paz, se faz de inocente. Mas tudo bem, te quero do meu lado. O que eu sei, não tem sentido, em vez em teu amor. Sempre te levo, comigo aonde eu vou. Sempre que eu respiro é por você. Te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Você me deixa triste, o que fazer? Se a solidão insistir, em me fazer lembrar. Não preciso de mais nada, de mais ninguém. Se você está comigo, tudo bem. Não tem sentido, viver sem teu amor. Sempre te levo, comigo aonde eu vou. Sempre que eu respiro é por você. E te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Isso não é certo, mas te aceito assim, porque estou num deserto, sem saber pra onde ir. Eu só quero é ser feliz. Sempre que eu respiro é por você. E te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver. Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor. Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver. Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver. Fico louco pra te ver. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Beleza, 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 beleza. Fecha a calça, Santropé que deixa o biquinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera geração. Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se entregar. De sonhar de corpo baixo de barguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera gera geração. Anos 60 que quase se arrebenta de tanto se entregar. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comar. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Ele levanta e acende, acende o fogo da comar. E vai de frente, requebrando, rebolando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Achei, zero, índio! Veste a calça, São Tropeque, deixe o briguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera gera geração. Toca cola, mora, coça toda hora de tanto se entregar. De saia, de corpo, baixo, de barriguinha, de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, 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 são anos sessenta que quase se arrebenta de tanto se entregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão D chia no chão Música Quota aqui e risco E aí Quota aqui e risco Ser sincero com você Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta com graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar E nem se importa Saber do que eu sinto Poucos metros Viu a vida Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar E nem se importa Saber do que eu sinto Poucos metros Viu a vida E eu Vou ser sincero com você Mas eu tenho que ir Que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta com graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode abraçar E nem se importa Saber do que eu sinto Poucos metros Amém 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 Vai Nunca mais Eu quero Pensar em você Me deixe Em paz Me deixe em paz Não Hoje não O amor que Um dia eu te dei Me fez Muito mal Me fez Muito mal Vai Fran Vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Pra ser no final Eu só me dou Eu só me dou mal Eu só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Esse meu amor Virá Não falta a luz Quando amanhecer Só me dou Meu anjo Eu só me dou Eu só me dou Eu só me dou Já sei o final, eu só me dou o mal. Dou, só me dou, pra quem nunca gosta de mim. Já sei o final, é sempre igual. Nunca é tarde, pra descobrir um amor. De verdade, alguém assim como eu sou. Esse meu amor, virá com tanta luz, quando amanhecer. Me ensinando a viver. Nunca é tarde, pra descobrir um amor. De verdade, alguém assim como eu sou. Esse meu amor, virá com tanta luz, quando amanhecer. Só vai trazer, meu anjo azul. Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo Que aos poucos você Vai me perder Vai me perder Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Constituo o coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo Que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Faz tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fungir do coração Fungir do coração Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fungir do coração Fungir do coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto